Olá, meus lindos, minhas lindas, boa tarde. Olha, gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui um negócio. Esse aqui é um boneco feito de maçapuba. Deixa eu falar pra vocês. Antigamente, no meu tempo de criança, o brinquedo que a gente pegava era assim, no tempo de Semana Santa, os nossos pais, as nossas mães faziam esses bonequinhos aqui de bolo. Pra poder dar a gente de presente, ó, o nosso brinquedo de Páscoa, o presente que a gente ganhava. Tá vendo aqui, ó, um bonequinho, parecendo um judinha, parece mais um juda, né? Feito de bolo, massa de bolo de maçapuba. Aí fazia isso aqui, era o presente que a gente ganhava na Páscoa. Aí eu quero mostrar pra vocês. E olha que eu não sou nem tão velha assim, viu? Ainda tô chegando nos 50. Aqui. Ó. Eu ganhei muitos desses bonequinhos e ainda era sorte, viu? Quando ganhava um. Que nem todo ano a gente ganhava, não. Não tinha sorte de ganhar todo ano. Compartilhe e deixe seu like. Eu vou mandar isso. C'est a sua hora. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu não sou eu. Eu acho que você nem todo ano. É muito bom. Obrigado.